É doce voz bem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, e entre o coração da consolação, que é só o crente goza. Há o maior prazer que eu vim dizer, em meu filho vem escutar, o que eu fiz por ti, tudo o que sofri, na cruz pra te resgatar. Amor que não sou uma vez, tantas cegas, triste e humilhado, pude ao vosso fim, pude então sair, as garras do pecado. Há o maior prazer que eu vim dizer, em meu filho vem escutar, o que eu fiz por ti, tudo o que sofri, na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, tua voz me ensina o caminho, e vencer o mal, com firmeza tal, que nunca estou sozinho. Há o maior prazer que eu vim dizer, em meu filho vem escutar, o que eu fiz por ti, tudo o que sofri, na cruz pra te resgatar.